Vivo uma vida normal Eu só tenho vendaval Me engano quando insistei sozinho Agora eu entendo, enfim Que Tu tens o melhor pra mim Senhor Tu és soberano Senhor Somente Tu és soberano Me engano quando insistei sozinho Agora eu entendo, enfim Que Tu tens o melhor pra mim Senhor Tu és soberano Senhor Somente Tu és soberano Senhor Senhor Tu és soberano Senhor Somente Tu és soberano Senhor Senhor Somente Tu és soberano Senhor Senhor Somente Tu és soberano Senhor Senhor Tu és soberano